Oi, gente, aqui é a Camila e eu vou falar um pouco sobre sistemas de equações do primeiro grau para vocês. Então, quando a gente tem duas equações polinomiais de primeiro grau com duas incógnitas, a gente tem um sistema de equações. Por exemplo, se a gente tiver 4x menos y igual a 8, uma equação, e x menos y igual a 7, uma outra equação, duas equações polinomiais com duas incógnitas, x e y, x e y. Então, aqui a gente tem um sistema de equações do primeiro grau e a gente indica esse sistema como uma chave. Bom, dado o sistema, como que resolve esse sistema? Na resolução desse sistema, existem alguns processos. Entre eles, a gente tem pela substituição, comparação, adição, além do método grau, entre outros a saber aí. O que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver um sistema parecido com esse, desse exemplo, que é 4x menos y igual a 8. Aqui é x, ao invés de ser menos, vai ser mais y igual a 7. A gente vai resolver esse sistema pelo método da substituição. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Aqui, eu só vou colocar de novo as equações. 4x menos y igual a 8 e x mais y igual a 7. Então, a gente tem esse sistema e a gente quer resolver ele. Para resolver ele, a gente vai considerar alguns passos. O primeiro passo é verificar qual das equações é a mais simples. Bom, aqui a primeira equação tem 4 vezes x menos y. E a segunda equação, aqui é x mais y igual a 7. Então, não tem ninguém multiplicando 4. Teoricamente, aqui, a segunda equação é a mais simples, visivelmente, aqui. Então, a gente vai considerar a segunda equação, x mais y igual a 7, como sendo a equação mais simples. Pego a equação mais simples, agora a gente vai isolar um dos termos. O termo mais comum que a gente isola, logo de cara, é o x, que ele está aqui na frente. Então, isolando o x, a gente determina o valor dele. Então, a gente determina que x é igual a quê? É 7 menos y. Então, no passo 1, a gente faz o quê? A gente guarda esse valor de x. No passo 2, a gente vai lá no sistema e vai substituir o valor que a gente encontrou aqui no passo 1 de x e vai substituir na primeira equação, que a gente ainda não utilizou. Ou seja, a primeira equação é 4x menos y igual a 8. E a gente vai substituir, como x vale 7 menos y, que a gente já encontrou, a gente vai substituir o x por 7 menos y. Logo, nessa equação, a gente vai colocar 4 vezes o valor de x, que é 7 menos y, e continua a equação, menos y igual a 8. E agora a gente resolve essa equação do primeiro grau, como que vocês já sabem. Faz a distributiva aqui do escalar. 4 vezes 7, 28, menos 4 vezes y, 4y. Continua a equação, menos y igual a 8. Então, aqui a gente tem 28 menos 4y menos y. Então, a gente faz essa soma aqui. Então, é menos 4y menos y. Vai ficar 28 menos 5y igual a 8. Então, a gente tem 28 menos 5y igual a 8. Então, a gente tem que eliminar esse 28 aqui, do lado direito da igualdade. Para fazer isso, a gente faz o quê? A gente vai somar, ou subtrair, na verdade, menos 28, somar, né? Menos 28 nos dois lados da igualdade. Como assim? A gente faz menos 28, aqui a gente continua a equação, mais 28 menos 5y. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, menos 28 mais 8. Então, aqui, o que aconteceu? Menos 28 mais 28 vai dar 0 menos 5y é igual a menos 28 mais 8, é menos 20. Então, a gente ficou com menos 5y igual a menos 20. Agora, a gente precisa transformar esse menos 5 em 1 para a gente determinar o valor de y. Para fazer isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir ambos os lados por esse valor aqui, por menos 5. Ou seja, então, fica menos 5y dividido por menos 5 é igual a menos 5 dividido por menos 5. Então, aqui, do lado direito da igualdade, a gente vai ficar menos 5 dividido por menos 5 vai dar y. E do lado esquerdo da igualdade, do lado direito da igualdade, vai ficar menos 20 dividido por menos 5 vai dar 4. Então, o valor de y, no passo 2, a gente descobriu que é 4. Agora, o passo 3, qual que vai ser? O passo 3 vai ser pegar o valor que a gente descobriu de y no passo 2. No passo 2, no passo 2, a gente descobriu que y vale 4. E substituir no valor que a gente descobriu de x no passo 1. O x no passo 1 era 7 menos y. E assim, a gente descobre qual que é o valor de x. Então, é só a gente pegar e substituir aqui o y por 4. Então, x é igual a 7 menos 4. Então, 7 menos 4, x é igual a 3. Então, a solução para esse caso vai ser qual? Então, o s vai ser com x, todos os valores, né? Um x é igual a 3 e um y é igual a 4. Então, esse é o conjunto de solução. Até mais, gente.